e fala meus queridos como é que vocês estão espero que todos estejam muito bem sejam muito bem-vindos a mais um vídeo mais uma dica mais um tutorial para te ajudar a vencer mais partidas no ultimate eu separei aqui algumas dicas que vão te ajudar para caramba mas antes não esquece de deixar aquele like se inscrever no canal ativar o sininho seguir o região nas redes sociais Twitter Instagram Tik Tok que tem vídeo lá todo dia às 13 horas e outra coisa se quiser comprar coisa o melhor preço do mercado Gusta Coins o link tá na descrição e se quiser fazer parte do grupo de trade do Gusta é só clicar na descrição também belezinha o rapaziada é o seguinte nós já tivemos aí o primeiro Champions Finals neste último final de semana muita gente reclamou teve dificuldade o jogo tá bastante diferente a defesa tá automática quando você tá com a conexão boa mas quando tá ruim é muito difícil enfim eu fiz um apanhado de algumas dicas aqui que eu fui colhendo aí durante esses dias conversando com o pessoal tirando as dúvidas da galera respondendo lá no Instagram estão algumas dúvidas aqui que o pessoal teve eu vou trazer para vocês em formato de dica beleza boa primeira dica montar um time base por região que que é isso cara monta o seu time base durante a semana né jogando aí o division rivals e tenta não mudar muito esse time né muitas vezes a gente acha e a gente tem a tendência de pensar que se o nosso time não tá jogando bem a culpa é do time se a gente não tá jogando bem a culpa é do time aí a gente fica mudando toda hora e na verdade não é isso então vamos tentar ter calma montar um time base ver ali as peças corretas né dentro do seu time e não mudar por quê porque você vai se acostumar com seus jogadores você já vai ter uma ambientação de como funciona o seu time e os seus jogadores tá então primeiro monta um time base a segunda dica vem na sequência conheça bem os seus jogadores pô mas o que que é isso é bom você monta um time ali você tem ali a a base do seu time e você tem que saber quantas estrelas de finta os jogadores têm quantas estrelas de pé ruim esse jogador chuta bem de fora da área chuta bem dentro da área ele é rápido ele consegue acompanhar o atacante o meu lateral se subir ele vai voltar qual que é o working rate dos meus jogadores qual que é o tipo de corrida qual que é o acelerate dos meus jogadores precisamos ter esse tipo de informação ainda mais nesse FIFA né que a gente sabe aí que tem esse meta do length né que é o acelerate de alguns jogadores como por exemplo o Van Dijk Rubem Dias né esses zagueiros aí que são mais altos e fortes e ao mesmo tempo você tem que saber aonde usar os outros jogadores eu vou trazer um vídeo especial sobre isso mas é muito importante que vocês compreendam certinho como é que funciona o Ultimate Team principalmente conhecendo o seu time então conheça bem o seu time isso vai fazer toda a diferença quando você for jogar certo porque é que eu falo para vocês muitas vezes você sai na cara do gol você fala putz e agora será que eu puxo lá para a perna esquerda dependendo do jogador você pode puxar dependendo do jogador não dá porque não tem estrelas de pé ruim não tem uma boa finalização é melhor tocar eu vou conseguir tocar ele vai tocar certinho então todas essas variáveis vão interferir no seu resultado então primeiro montar um bom time uma base segundo conhecer os seus jogadores isso é essencial aí para você e a terceira dica para mim uma das mais importantes que aí tem a ver com a tática personalizada se você não viu dois dias atrás eu acho que eu trouxe uma build muito boa para você montar aí no seu time jogar o champions finals com várias táticas mas você precisa desculpem conhecer muito bem a sua tática se você conhece a sua tática você sabe como você pode jogar é sempre importante você ter todas as táticas setadas possíveis né nesse FIFA com essa questão da química dá para ter até 5 se você conseguir começar uma formação boa por exemplo eu começo na 424 pressão que já é a minha tática de pressão e aí no começo do jogo obviamente eu já mudo ela então você consegue ter até cinco táticas e junto com essa dica de conhecer bem a sua tática né de saber o que cada jogador vai fazer na sua tática qual é o estilo de ataque o estilo de defesa é equilibrado é pressão é muito importante você ter as variações táticas você não pode jogar uma tática só tem que ter uma tática mais fechado uma tática mais aberta uma mais ofensiva uma mais recuada para que você possa variar dentro do jogo dentro das partidas o champions finals ele vai levar você para o outro mundo cara se você ainda não jogou nesse FIFA 23 ou em nenhum outro FIFA você tem que entender que o champions finals é diferente de tudo é diferente do Rivals do squad battles é diferente do draft do amistoso tudo cara ali o bicho pega filho ali o filho chora e a mãe não vê então não tem resenha ali você tem que tá super concentrado focado para que você possa obter o melhor resultado beleza e agora eu vou para algumas dicas um pouquinho diferentes a nossa quarta dica quando você já estiver jogando cara a primeira coisa de todas é ter calma para jogar certo porque primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça FIFA é FIFA o jogo mudou isso mudou aquilo meta é esse o meta é aquele tem aquilo aqui no outro mas no final de contas vai sobrar vai ter bate rebate a máquina vai roubar tem handicap então assim se você não tiver essas variáveis na cabeça ainda assim falar de conexão de dele não quer nem entrar nesse mérito tá mas entenda que o FIFA e suas variáveis estão presente sempre inclusive no FIFA 23 tá isso não ia mudar então você tem que ter isso muito forte na sua na sua cabeça mentalmente você tem que estar bem para poder jogar cara se alimentar tomar uma água comer alguma coisa é muito importante a parte mental para mim no FIFA é setenta por cento tá se você tá com a cabeça ruim cara é melhor você não jogar que você não vai conseguir ter bons resultados tá então é muito importante você ter isso em mente e a última dica que é uma das mais importantes também é em relação à sua organização Champions Finals 20 partidas três dias para jogar começa na madrugada de quinta para sexta termina na madrugada de domingo para segunda então você tem ali sexta sábado e domingo para jogar sendo assim você tem que dividir esses 20 jogos em três dias o que que eu recomendo jogue o número menor de jogos na sexta é isso porque a sexta-feira é o dia onde geralmente os pro players estão jogando os jogos os caras ruxam 20 partidas o tex né o próprio ele fez 20 jogos ele fez 20 e 0 em quatro horas tudo bem o cara é o monstro né mas você não quer pegar ele né velho então quanto mais alto for o seu era o dentro do Champions Finals mais difícil vai ser o seu adversário então pode ser que você em frente esses caras então divida bem as suas partidas eu começaria fazendo ali em torno de cinco a seis partidas na sexta e deixaria o restante dividindo pelo meio ali no sábado e no domingo suponhamos que se você começa com sete partidas ali na sexta é seis partidas na sexta sobram 14 e faz sete no sábado sete no domingo se você fizer cinco partidas na sexta vão sobrar ali 15 eu faria sete partidas no sábado e oito partidas no domingo porque você no domingo vai pegar adversários que já estão ali terminando já vão entregar as partidas enfim vai ser muito mais fácil para você então dividir bem as duas partidas é importante belezinha meu querido então essas são as dicas se você tiver mais alguma dúvida coloca aqui no campo de comentários que eu vou ter o imenso prazer em responder você e ajudar você fechou do mais eu queria agradecer muito pela companhia pela presença e o carinho de vocês e tamo junto um grande abraço fui